Eu venci todos os clássicos, nós disputamos aqui dentro, comandantes, claro. Disputei duas séries aqui dentro, com um aproveitamento acima de 70%. Goleamos, cruzeiro, brigando por Libertadores, Botafogo, São Paulo, enfim. Então, não é de graça o apelido de Caldeirão, não. E o torcedor pode esperar, porque o Caldeirão está voltando.